Quarto, né? Quer ver? Pra vocês? Quarto triste. Neste quarto triste Onde a saudade mora Somente a tristeza existe Depois que ela foi embora O vento que vem de longe Transmite em minha janela A triste recordação Também o perfume dela A noite é tão vazia É triste o silêncio lá fora Em meu quarto eu choro sozinho Ausente de quem tanto adoro Nesta hora de amargura A chuva cai lentamente Parece chorar comigo A dor que minha alma sente Sofrendo esta amargura Alguém me chama lá fora Ao abrir a minha janela Eu sinto minha alma que estoura Ao sentir o triste silêncio O meu pranto não tem fim Porque a voz da saudade Ninguém não chama por mim O meu pranto não tem fim O meu pranto não tem fim